Bom dia a todos. Primeiro, a nossa presidente Nízia Lima, ela tem acompanhado de perto esse processo todo, ela já tinha um envolvimento direto como vice-presidente de ensino na gestão anterior, a questão dos dados abertos e ela tem acompanhado, mas ela não poderá estar conosco hoje aqui, mas ela tem uma atenção especial para isso. O outro ponto é registrar o trabalho que tem sido feito pelo grupo, que envolve mais de uma unidade, uma presença forte tanto da Fiocruz em Brasília quanto da Bahia, além das unidades aqui do Rio. Paulo depois fala mais do grupo. Que não só produziu o livro verde, que o sumário executivo está na pasta, como tem esse roteiro que estamos trabalhando no sentido da construção da política de ciência aberta na Fiocruz. Um aspecto que tem sido muito salientado aqui entre nós é que, na verdade, não adianta a aprovação de uma política se a gente não construir as condições para uma efetiva implementação dessa política. Quer dizer, fazer somente a aprovação de um documento e sem dar as condições de operação dessa política não teria muito sentido. Então, para e passo ao processo de discussão da política, estão sendo tomadas as medidas necessárias para realmente efetiva a possibilidade de aplicação e uso, efetivação dessa política entre nós. A receptividade tem sido boa, amanhã, na próxima semana, haverá já uma reunião da rede de pesquisa clínica da Fiocruz e Paula já apresenta esse tema lá. E a pesquisa clínica foi um dos pontos, na verdade, que nós escolhemos mesmo para iniciar essa discussão, porque, não é o único, mas é um dos pontos que nós escolhemos para iniciar, porque já é uma área que tem sido estimulada para a abertura de dados de uma forma internacional, inclusive para as publicações, etc. Então, a comunidade dessa área já está mais sensibilizada para o problema e mais conhecedora da situação. Então, isso é um ponto que a gente tem realmente assim como foco para iniciar o processo na Fiocruz. O outro grupo é o grupo, na verdade, de dados de saúde pública, dados do sistema de saúde. Esse é também uma área que a Fiocruz tem uma tradição de atuação muito grande, agora tem vários grupos e diferentes unidades trabalhando nessa temática. E essa área também tem sido muito ativa no momento, porque há várias iniciativas acontecendo no Congresso Nacional, a respeito justamente da possibilidade de uso desses dados de uma forma mais geral, mas, inclusive, com o esforço da Fiocruz, SPPC, e a inclusão mesmo de um tópico específico para pesquisa na legislação que está sendo trabalhada no Congresso Nacional. Porque a versão inicial da proposta não tinha nenhuma menção específica à pesquisa e isso foi possível. Um dos palestrantes de hoje, Maurício, ele se envolveu diretamente, e a Les Doneda também, dois dos palestrantes de hoje, tem um envolvimento bastante importante nessa associação com o Congresso e, provavelmente, eles vão nos dar alguma notícia sobre isso nas falas, eu não vou adiantar aqui. Bom, então, o outro aspecto que eu gostaria de comentar nesse início é a questão, realmente, da nossa capacitação para fazer isso de forma bastante responsável. A ciência aberta, provavelmente, a gente, o público deve ser mais de convertidos, não deve ter gente contrário, muito contrário, pelo menos, à ciência aberta, se é que existe aqui na Fiocruz, mas imagino que sim. Mas, claramente, e, em grande parte, isso decorre de um conhecimento inadequado do que seja a ciência aberta, mas há, realmente, alguns pontos importantes para serem tratados nessa questão. Um deles é que isso, na verdade, exige dois níveis de responsabilidade. No caso nosso, que é do campo da saúde, existe uma responsabilidade primária e extremamente importante com a privacidade dos indivíduos. Então, essa abertura de dados tem que ser muito bem feita e cautelosa para não criar problemas de divulgação inadequada de dados individuais, dados com possibilidade de identificação. Então, para nós, como instituição, não interessa colocar uma mensagem de abertura de dados, uma política de abertura de dados, sem uma capacitação da comunidade de como fazer isso preservando e respeitando os direitos dos indivíduos. Então, esse é o primeiro aspecto que merece esse cuidado. Quer dizer, nós não podemos fazer isso de forma irresponsável, temos que fazer isso de uma forma muito cautelosa e segura. E o segundo nível de proteção é uma proteção da propriedade intelectual, porque nós trabalhamos, basicamente, com investimento público, nós não temos um interesse institucional de lucro com a nossa atividade, mas nós precisamos respeitar o investimento feito pelos cidadãos brasileiros ao financiar o nosso trabalho. Então, esse cuidado também com a defesa da propriedade intelectual é extremamente importante. Então, a nossa discussão da política de ciência aberta na Fiocruz leva em conta tudo isso no sentido de que nós não podemos deixar de iniciar o processo de discussão e de implementação da política. Porque, na verdade, esse é um movimento que internacionalmente tem sido muito estimulado. Os grandes financiadores já estão com políticas claras de abertura de dados. Welcome Trust, Gates Foundation. Então, na verdade, esse movimento se espalha. A comunidade europeia tem um grupo de trabalho também nesse tema para implementar a abertura de dados. Então, claramente, o pior cenário seria a gente não estar preparado para essa discussão para que tenhamos uma consciência clara de como nós vamos fazer isso e quais os limites e como essa atividade vai ser enfrentada pela Fiocruz. Devo dizer que, pessoalmente, eu entendo perfeitamente que o caminho básico deve ser de dados abertos. Eu não vejo nenhuma lógica de um investimento público a gente ter uma reserva de possibilidade de uso dos dados indefinida pela pessoa que gerou esses dados. Se vocês lembrarem, no caso das patentes, muitas vezes a empresa investe dinheiro privado no desenvolvimento de um produto e ela tem um prazo para explorar essa patente. Nós, hoje, na comunidade científica, não temos esse prazo. Temos a possibilidade de levar todos os nossos dados paraonicamente para as nossas tumbas. Quer dizer, podemos levar todos esses dados e ficarem todos perdidos porque ninguém consegue entender o que é que acontece ali. Então, eu acho que essa época faraônica precisa acabar mesmo. A gente precisa ter esses dados disponíveis para reuso, para que as pessoas tenham acesso e utilização desses dados. Mas, de novo, isso exige cautela, isso exige preparo para que isso ocorra. Então, a gente tem um caminho básico, quer dizer, idealmente, a gente tem um caminho básico de dados abertos e ter as vias de proteção, tanto dos direitos individuais quanto da propriedade intelectual. Então, claramente, a fala tem muito mais um motivo de dizer que esse é o início, digamos assim, público dessa discussão. O início já ocorreu, evidentemente, o grupo de trabalho tem feito muito isso, algumas pequenas discussões, mas o início público dessa discussão da nossa, a construção da nossa política, feita de forma muito responsável, mas inadiável. Nós não podemos omitir isso, botar a cabeça embaixo da terra e fazer de conta que a ciência aberta não está sendo discutida internacionalmente e nacionalmente. Aliás, a FAPESP já abriu o edital em que ela solicita a gestão, o plano de gestão de dados. Então, claramente, essa é uma realidade que está na nossa porta e nós temos que rapidamente evoluir para uma discussão madura, muito segura, de quais são as necessidades e as limitações daqui na nossa instituição. Então, basicamente é isso, o nosso grupo, os membros do grupo de trabalho que nós estávamos mais ou menos esperando já chegaram. Então, eu vou encerrar essa fala de abertura e passar a palavra para a Paula, que já vai não só fazer uma pequena apresentação, mas também já apresentar um pouco de como estamos em relação ao trabalho do grupo para partirmos todos da mesma página nessa discussão. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.